Fala pessoal, outro bem com vocês. Pessoal, hoje eu vou estar ensinando vocês aqui a como estar removendo a senha PIN do seu aparelho, do seu chip. Bom, para remover a senha PIN do seu chip não é muito complicado, basta você saber a senha que ele possui agora. E pronto, você já vai estar podendo desativar ele normalmente. Para estar desativando, é bem simples, você vai vir aqui acessar o painel de aplicativos e vai procurar as configurações do seu aparelho. Aqui nas configurações do seu aparelho, você vai procurar descer até biometria e segurança. Clicando em biometria e segurança, você vai descer até lá embaixo. Chegando aqui embaixo, tem outras configurações de segurança, tá? Você vai clicar em outras configurações de segurança. Você vem em configurações de bloqueio de cartão SIM, no caso do seu chip. Vai clicar e vai aqui desativar essa opção. Desativando essa opção, você põe a senha do seu chip, no caso do meu aqui ainda é padrão, tá? Você dá OK e pronto. O chip já está desbloqueado e eu posso usar ele normalmente, sem senha nenhuma. Bom, o vídeo era esse. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!